Salve galera, beleza? Alex aqui trazendo mais um vídeo Hoje estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de Laboratório CPI Pra você que gosta, deixa o like aí pra ter mais episódios aqui Porque é o seguinte, no último episódio fomos atrás de uma coisa que eu posso dizer que é uma granada Vamos dizer assim Porque é um negócio muito sinistro, mano Quando a gente chega perto dela, começa assim, ó É, o coração acelera É muito, é bizarro, é bizarro Alex sabia que dá pra fazer uma música com o coração lá? Qual música, Henrique? Beleza, beleza Mas tá galera, se você quer saber o que ela faz, já passa lá e vê o que ela faz no último episódio Porque é o seguinte, Igzão, vamos descer Na verdade vamos subir Porque precisamos comprar uma plaquinha pra colocar em um SP Que a gente esqueceu de colocar Que no caso é o Tigre de Gelo E nisso, como a gente tem aqui um sistema muito da hora Um sistema muito legal de pegar aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui 3, 5, 4 É, na verdade não tá aqui Ih rapaz, calma, tudo bem, tudo bem Ó, uma coisa que o pessoal comentou muito bem a gente fazer também, Igzão É limpar o nosso inventário e lotar de pizza Que pra você que não sabe e não tá acompanhando a série A gente encontrou, simplesmente, um SP Que dá pizza infinita pra gente Mano, é um negócio muito da hora É muito toque Aqui, Alex, ó Deixa eu ver Ah, é essa aqui Aqui, aqui, ó Não, calma aí Não, aqui, 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 ó Aqui, 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 ó Que isso? Fih, aqui não brinca o cerveja não, Igzão Aqui é um negócio sério Aqui é... A gente faz um negócio assim, montão Ó, faz o seguinte Guarda todos os ídios que você tiver aqui Em um coquebao aí Pra não ter o inventário lotado Pra gente ter... Opa, deixou a pizza aí? Obrigado, Igzão Ó, brigando pela pizza É lógico Tô dando de graça, tá? Não, a intenção é a gente colocar aqui os ídios no inventário É pra gente colocar a pizza no lugar Mas já que você quer deixar pra mim, né Eu não vou recusar, não Eita Pô, eu vou deixar aqui também É, acho que tá bom Só o cartão que eu preciso Esse aqui é o label E só, né? Perfeito Vamos descer lá, então Vamos colocar de uma vez as plaquinhas do SP472 Que a gente esqueceu de colocar Que, no caso, o SP472 é o da pizza, se eu não me engano, né? Não, o SP... Já vai direto? Não, o SP472, Igzão É aquela granadinha lá, ó Aquela granada Granada? É, a granada de sangue do último episódio Qual? Aquela que fica... Tudo, tudo, tudo Ah, tá Não é granadinha, não Pera, pera, pera Não ultrapassa, não ultrapassa Uma coisa que a gente não testou É se funciona Mesmo que ela presa Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, eu acho que funciona Vamos chegar perto Porque tem o vídeo Ih, funciona Ai, funciona Funciona Ali, ó A gente conseguiu trazer aqui pro nosso laboratório E agora A gente pode colocar aqui No label Olha aqui Mano, que sinistro Olha aqui como é que fica a imagensinha dela Só que ela não faz nada Ela não mata Não faz nada É, é igual É igual a gente no livro, Iggy Ela meio que mostra O batimento cardíaco da pessoa O som do batimento Ah, o nosso coração vai pro nosso ouvido Tipo, a gente escuta O nosso coração Não é basicamente isso Mas serve Tudo bem Dá pra entender Ah, minha decoração aqui Nossa, o único ruim, Iggyzão Que ela ficou do lado da caixa de pizza Olha que estranho que fica Pra gente pegar É, então Mas tá, vou pegar aqui Eu vou montar o inventário Porque assim A gente vai ter um estoque enorme de comida E nunca mais vai precisar Eu só queria esclarecer Sabe essa decoração aqui? Fui eu que fiz Fui eu que fiz Foi sim, com certeza Tu e o Saires no último episódio Ficam mexendo o saco Falando que Ah, foi o gente que fez O gente que fez Mas eu tava lá Mandando apoio moral Falando Não, galera Continua Não, você tava lá Constrói, vai, vai, vai Estava assim Mentira, galera Mentira, não acredito no Iggy Ah, Iggyzão Uma coisa que o pessoal Tá reclamando muito É que tu e o Saires Ficam pedindo salário Sendo que vocês Não fazem nada Entendeu? Não faço nada Olha isso, Iggy Solta, solta, solta Solta Corre Paranoia Que isso? Alex Peraí Mano, que bizarro Afasta, afasta, afasta Alex Não tá acabando, Iggy Eu tô com a feita ainda Eu acho que com o tempo Cada tempo que passa A gente vai ficando com mais Tá acontecendo com você também Ou só comigo? Tá, eu tô com paranoia Olha isso A minha bolsa Tá zoando Aí parou Caramba, mano Que bizarro Eu queria ir naquela Sela, Iggyzão Do SCP Que é o cristal Pra ver se acontece algo Tá ligado? Se vê se ele já Se Se aquilo lá realmente Prendeu ele Pra ele não ficar se multiplicando E não deu, velho Olha isso Caramba A gente tem que fazer algo A gente tem que fazer alguma coisa Olha, você acha que a cada Tipo, dois minutos Ele dá um efeito novo Será? Deve ser Porque eu tava vendo Que quanto mais longe A gente ficava Mais ficava estranho o batimento Mais aumentava o som Caramba Que bizarro Muito bizarro De verdade Mas é o seguinte Pelo que eu tava vendo, Iggyzão O SCP de hoje Ele é como se fosse Uma pírola Exatamente Uma pírola É estranho É estranho E o interessante É que ele é da classe safe Aí que tá Quando tem uma coisa dessas Que é da classe safe Vem um tanto de coisa na mente Porque aí que tá, mano Pra ser um SCP Tem que ser uma coisa macabra Tem que ser uma coisa Não necessariamente macabra Tem que ter alguma coisa estranha Entendeu? Alguma coisa fora do comum Uma coisa sobrenatural Resumindo E eu fiquei pensando Que essa pírola Ela pode ser algo Que cura a doença Que, sei lá Dá alguma doença Algo assim Sei lá Alguma coisa assim, entendeu? Mas tá É o seguinte O SCP de hoje Que a gente vai colocar aqui O nosso museuzinho Ih, ferrou Ferrou que nem Ah não, dá cena assim O SCP que a gente vai colocar aqui Hoje, Iggyzão É o SCP Que o pessoal mais gosta É o meu favorito É o seu favorito? Aham Beleza Teu tão favorito Que você fica comendo dele Aquela vez que a gente vai pegar, né? É tão favorito Ele é bonito assim Só que o barulho que ele faz Dá medo É, faz sentido Pra você que não conhece Esse SCP É da classe Euclid, moleque O SCP que a gente pode chamar Que é o Shy Gay, mano É um SCP que Se você tá no seu Shy Gay Você vai ver Que significa O cara tímido Entendeu? Ele é um cara Que é um pouco tímido Mas quando você olha pra ele Ele começa a ficar louco Começa a gritar E do nada Vai atrás de você E te mata Ele não descansa Até matar a vítima Que olhou ele É muito macabro É estranho Ah, e Alex Também ele é uma mutação Tipo Ele é como se fosse um humano Que foi Um humanoide Ele é parecido com um humano Mas foi feito testes Nele e ficou estranho É como se fosse assim Entendeu? Mas enfim Vamos no foco do motivo Do vídeo de hoje Que no caso É entender um pouco mais Sobre o SCP-500 Que é uma pírola Uma pírola É, não tem muito o que falar É praticamente uma pírola Eu quero ver realmente O que ela pode fazer Porque como eu falei Pra tu, Riggsão Ele é um SCP, entendeu? E ele é da classe safe Que pra você que não sabe A classe safe É aquela classe Que é fácil de ser contida Entendeu? Então a gente vai ter que ver O que ele faz Ó, primeiro Riggsão Riggs, meu querido Grande Riggsão Você tá bem hoje Riggsão Você tá bonitinho hoje Opa, tudo bom Ah, obrigado Não precisei nem falar Obrigado, obrigado Tá, vamos pegar aqui então O nosso aerinho Que a gente vai usar Pra trocar por denamante E com denamante A gente pega e compra Os itens necessários Pra ser O que a gente vai mexer Com o SCP, tá ligado? Então vamos pegar aqui O token do SCP Aqui também Esse daqui E também vou colocar aqui O livrinho Ó, vem aqui o token O que? O que? Beleza Cortei minha barba Beleza Ah é, você tirou a barbinha Por que você tirou a barbichinha? Ah, porque eu não tava gostando não Você tava coçando Se bem que a tua voz Não tem nada a ver com barba Se bem que 13 anos Assim barba não cola Mas tá Ó, é o seguinte SCP-500 É uma pequena lata de plástico Que ao momento da escrita Desse artigo Contém Quarenta e sete Pílulas vermelhas Uma pílula É uma Tá escrito pílula Mas é pílula, não é? É pílula Não, é pílula É pílula mesmo? É Eu falo pílula É pílula É pílula Tá, é pílula Quando ingerida Cura efetivamente O sujeito de todas as suas doenças Em um período de duas horas O tempo exato Dependendo da severidade E quantidade Das condições do sujeito Mesmo com esforço extenso Toda a tentativa De sintetizar Mais do que é pensado Como ingrediente Ativo das pílulas 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 Não foi bem cedido Pelo que eu entendi Guizão Se você tiver alguma doença Ou algum defeito Alguma coisa assim Essa pílula Cuida Na hora Ela cura, entendeu? Então, por segurança Você tá com a arma na tua mão? Será que ela cuida Sobre feiura? Se fosse Eu tava curado, meu querido De verdade Mas tá Me atira, me atira, me atira Pode atirar mais Atira Beleza, tá bom, tá bom Porque assim A gente já pode pegar E fazer o teste Se ela realmente cura Se ela realmente É alguma coisa interessante Mas tá Coloquei E é pequeno Parece uma pizzaria É Ai, Guizão Sabe uma coisa que o pessoal Comeu muito? O que? É que essa pizza Quando tem boatos Tem uma teoria Que diz que quando você Come ela a primeira vez Você não para de comer Você come uma E tem uma tática Mais uma Você come outra A pizza? E aí vai Aham, exatamente Ah, é tipo um vício É praticamente Vamos dizer assim Eu não sei É só uma teoria Entendeu? Mas tá Ué Não tem É um hospital Parece É um hospital Aham Ah, tem outra sala Aqui, tem outra sala Aqui, Zão É, tem sala aqui Calma Ah, olha aqui Deixa eu pegar tudo aqui Mano, é literalmente Uma pílula De verdade Panaceia O nome dela Panaceia Panaceia O que significa panaceia? Sei lá Acho que Panaceia é pílula Pílula Mas tá, vamos aqui fora Vamos aqui fora testar Porque não a gente tá aqui Fazer testes Uma coisa que pode ser bom Vamos tentar comer ela Sem estar com nada É, é Eu não tô com fome Dá pra comer de um jeito Não dá não Acho que tem que estar com pouca vida Não dá, não dá Tá, me atira Me atira, vai Deixa eu ver Foi Me atira de novo Atira mais Deixa com de vida Pode atirar, pode atirar Você fala Calma, eu tô recarregando aqui Vai Mais um Tá bom, tá bom, tá bom Ó, vou comer aqui agora Rigg, toma aqui Segura Me mata, vai Tá bom, tá bom Vai, vai, vai Come, come, come Não foi Oxi Você comeu Comi Calma Recarregou tuas vidas? Atira, atira de novo Atira de novo Ó Tá Não, pra mim não tá acontecendo nada Vai, come agora Não Ué Tira a madura, tira a madura Vê se acontece algo Vai, tira a madura Vou fazer teste Tira a madura Não, não atira, não atira Tô com o coração Agora dropa Vai Toma, pega aí Come, começa Não, pra mim não tá dando nada Ué Que estranho Será que você tá com algum efeito? Sei lá Não, pra mim tá de boa, velho Oxi Que bizarro Você tá com a fome cheia? Tô É, eu tô aqui Ué, mano Não, não, fome cheia não Eu tô com a fome coisinha Que estranho Mas tá Vamos aproveitar, Riggzão Já que é um SCP que não se move Ou sei lá Tem algum perigo de atacar a gente Vamos pegar e levar as coisas do laboratório dele Pra gente colocar lá no nosso laboratório secreto Onde vai fazer testes Verdade Ela cura Tudo bem Ela cura a vida Ela cura as doenças Tudo mais Mas deve ter alguma história Algo que aconteceu Pra essa pílula ter sido criada Pra cuidar das feridas E sei lá Curar as doenças Será que foi o cientista maluco que criou ela? Pode ser É uma boa suposição Tem tudo isso Então gente Já comenta aí O que que essa pílula pode fazer Entendeu? Comenta aí a história dela Pra gente entender o que que ela faz Ó Já tô indo aqui No laboratório Ih, ferrou O que foi? Agora que eu lembrei O que, o que? A granada tá do ladinho Da próxima cela Nossa Ferrou, mano Ferrou pra levar Já aproveita, Rigg Traz aqui pra mim o que você pegou Pra gente colocar na cela E sair de perto Uma Ah, já pegou efeito Mas que bosta, cara Já pegou efeito E o pior é que eu tô muito perto Se chega perto Já pega Beleza Vou colocar aqui então o armarinho dela Aqui Boa Aqui, vou colocar aqui separado Só pra gente ter Alguma coisa Vou colocar aqui isso aqui Pra ficar de decoração Isso aqui do lado Mano, ferrou, velho Fica esse efeito chato Caramba Esse moço aí é muito bizarro É muito chato Ou dá pra gente voltar lá E comprar A plaquinha dele Que como esse aqui é o SP Com certeza Já deve ter a plaquinha dele Pra gente colocar no nosso laboratório Porque assim A gente Ah, Riggizão Lembra no último episódio? Que eu tava com dificuldade De entender qual palavra que era Pra que eu tava falando SP É identificação Pra gente ter a identificação De cada SP Essa é a palavra Então Pra isso que a gente usa aqui As plaquinhas da série Pra gente ter A identificação Dos SP Vamos dizer assim Praticamente isso Você tem madeira, Riggizão? Só pra Madeira tem Pra mim colocar aqui E comprar mais Aero Pra gente comprar aqui A plaquinha Do SP 500 Que é da classe safe E como a gente viu É uma pílula Que cria todas Que cria não Que cuida de todas as doenças Vamos dizer assim Beleza Vamos ali então Oh, seria bom A gente fazer um teste Com o SP Que recolhe Ires Vamos dizer assim Vamos ver Por exemplo A gente pega aqui Do Da Estata viva A gente pega A gente pega E baixa assim Com ela assim A pílula de diamante Que dá dano nela E depois a gente taca A pílula Perto dela Pra ver se cuida O que? Eu fiquei imaginando Já pensou dar Essa pílula Pro SP 096 Ave Maria Não, nem pensa nisso Na verdade Poderia ser um teste Um teste Bem estranho Dá pra fazer Porque o que ele tem É, vamos dizer que é uma doença Né? Não é uma doença Vamos dizer assim Porque ele foi usado Pra teste E ficou daquele jeito Mas dá pra fazer É uma boa É uma boa ideia Dá pra fazer isso Então galera Já comenta aí O que vocês conhecem A mais sobre Esse SP Porque assim A gente entende Um pouco mais Também comenta aí Hashtag pílula Se você achou o episódio da final E tá gostando muito da série Porque é o seguinte Eu vou indo nessa Tamo junto Falou